Se você quer saber do que é feito um herói de verdade, precisa conhecer sua fábrica. Lego Hero Factory, esta semana, na NIC. Pai, olha, é a Colgate 360 ActiFlex. Ela é a melhor cabeceadora do jogo, porque limpa mais do que só os dentes. Sua cabeça é flexível, move-se para a esquerda, direita, escovando ao redor e entre os dentes. E com seu limpador de língua e bochechas, chuta para longe 99% mais bactérias. As bactérias perderam de goleado. Colgate 360 ActiFlex, limpa dentes, gengiva, língua e bochechas para uma boca saudável e limpa. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Parece que a Clara tem tudo, mas ainda falta realizar um sonho. Luca, o Luca tem tudo para conseguir o que deseja. Entre os sonhos e o destino, só há um reality de distância. Sonha Comigo, a música da sua vida. Na NIC. Esse programa é patrocinado por Prit. E Long Jump. Esta é a sua chance de ver Maria Gabriela e Reinaldo Petche em sua turnê de despedida. Fala aí, galera! Olá, eu sou o Marinho. Eu sou o Petche. E nós somos Panorama Express. Temos a ouvir com você. Do super espetáculo do nosso novo show. Esperamos vocês! Esta sexta em BH, sábado em São Paulo e domingo no Rio. Concorra a ingressos no Twitter da NIC. TK Mais. De segunda a sexta. Na NIC. Venho pesquisando sensibilidade há mais de 15 anos. Eu nunca vi resultados como os do novo Colgate Sensitive Pro Alive. Além disso, vamos ver quando massageio por um minuto. Muito rápida de alívio. Vejam, Colgate Fórmula Pro Argen instantaneamente fecha os túbulos que chegam aos nervos, bloqueando a sensibilidade. E com a escovação diária, o alívio é duradouro. Novo Colgate Sensitive Pro Alive. Alívio instantâneo e duradouro. Comprove você mesmo. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Quero ficar por dentro de tudo o que vai acontecer em cada capítulo de Isa TK Mais? É moleza. Basta mandar Isa para 50020 e ficar de olho no seu celular. Você vai receber um SMS da Isa com tudo o que vai rolar na novela todos os dias. Mandando o Isa para 50020, você não perde nem um segundinho de Isa TK Mais. Consulte seus pais antes de assinar. Nesta quarta, o episódio novo de Brilhante Vitória. Esta quarta, só na NIC. Imagina a fenda do biquíni sem as águas-vivas? Um ciberespaço sem a encarne? E Bril Jackson sem o Ryan? Para que nada disso aconteça, você precisa começar a agir. Especial Dia da Terra. Esta sexta. Na NIC. Mighty B é uma abelha como muitas outras que juntam a sua avó. Não, corta! Mighty B é uma rainha abelha que é apaixonada por Mel. Outra vez. Tá bom. Esta é a Bessie. Esses são seus amiguinhos. E juntos eles vão conseguir todas as medalhas do universo para que ela vire uma super abelha. Agora sim, menino. Mighty B, na NIC. Parece que a Clara tem tudo, mas ainda falta realizar um sonho. Luca. O Luca tem tudo para conseguir o que deseja. Entre os sonhos e o destino, só há um reality de distância. Sonha comigo. A música da sua vida. De segunda a sexta. Na NIC. A música da sua vida. A música da sua vida. Tá. Legenda por Sônia Ruberti